Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. E foi um dia desses que a Cássia me pediu lá no Instagram pra falar sobre retinose pigmentar e suplementação. Você quer me pedir alguma coisa pelo Instagram também? Quer compartilhar alguma coisa? Então segue esse perfil aqui, ó. Lá a gente tem condições de ter um pouquinho mais de intimidade. Mas se por acaso você percebe que a sua visão não é mais a mesma à noite, ou você percebe que não tem mais a mesma visão periférica, se você não sabe o que é visão periférica, visão periférica é a capacidade que você tem de enxergar ao redor da sua visão. E não somente pra frente. Ou seja, é a capacidade que você tem de enxergar alguns pontos fora da mácula, ou seja, na periferia da retina. A retina, pra quem não sabe, é uma parte posterior do olho que capta todas as imagens. Então se você não está mais enxergando tão bem à noite e também não está mais enxergando ao redor da tua visão, fica comigo até o final do vídeo. Eu também te convido a compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, a se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e deixar o teu like. Bom, então, bora pro vídeo. Vocês já perceberam que eu sempre estou trazendo temas diferentes pra vocês aqui? Eu sempre falo alguma coisa pra melhorar a saúde de vocês? Bom, o que a ciência diz, pelo menos até os dias atuais, é que os genes, ou seja, o nosso código genético, herda características específicas dos pais. E essas são características que cada um de nós vai levar pro resto da vida. Da mesma forma que elas podem ser boas características, elas podem ser ruins também. E esse é o caso, por exemplo, da doença que a gente vai falar hoje, retinose pigmentar, ou retinite pigmentosa. O que se sabe até o momento é que essa doença, ela diz respeito a uma característica genética especial, onde essas pessoas que têm esse padrão genético apresentam uma degeneração da retina. Pra você que não sabe o que é uma retina, eu vou te mostrar agora. Bom, gente, eu trouxe aqui uma imagem de um crânio, pra vocês terem uma ideia de onde é que fica a retina. Então eu vou aproximar aqui um pouquinho. Tá aqui o olho. Essa é a parte anterior do olho. Certo? É onde entram os feixes de visão, os feixes luminosos. Vamos virar aqui pra trás. Olha o olho como ele é complexo. Essa é a parte posterior do olho. Aqui atrás. Certo? E eu vou virar isso aqui. Vou tirar esses músculos aqui. Vamos tirar esses músculos. Pra vocês verem, né? Tirar esse nervinho aqui também. Pra vocês verem aqui a parte de trás do olho. Você tá vendo aqui o olho por trás, tá bom? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Tá bom? A retina, ela fica aqui atrás do olho. Da retina sai esse nervo, que é o nervo óptico. Certo? E ele leva a imagem, é como se fosse um cabo de uma câmera, que leva lá pro projetor. Então isso aqui leva lá pro cérebro pra você entender o que você tá vendo. Então o problema da retinose pigmentar acontece na região posterior do olho, que fica do lado de dentro, chamada retina. E essa degeneração da retina, ela é sentida a princípio como pequenas alterações. Como eu falei no começo do vídeo, você começa a não enxergar direito à noite, você começa a não ver mais uma pessoa que tá passando aqui do teu lado direito. E eu sei que tem gente aí que já tá perguntando, Dayan, essa doença tem cura? Normalmente a retinose pigmentar é diagnosticada na adolescência. Ou no início da fase adulta. É quando ela começa a afetar as células da retina sensíveis à luz. Essas células que são da retina, elas têm o nome de cones e bastonetes. Você talvez já tenha estudado isso na época do colégio, na época de biologia. E quais são os sintomas da retinose pigmentar? Os sintomas, eles podem se manifestar de formas diferentes. Já que é preciso a gente levar em consideração a forma como cada um desenvolve esse problema. Mas eu posso te dizer que na maioria dos casos, os primeiros a sofrerem as consequências são os bastonetes. Então, uma forma pra você decorar, e eu fazia isso na faculdade de medicina, é assim. Bastonete é o quê? Branco. Então, B, bastonete. B, B é de branco e preto. Então, bastonete é responsável pela visão em preto e branco. Cones, C de colorido. Então, são responsáveis pela visão colorida. Então, na maioria dos casos, os primeiros a serem afetados são os bastonetes. Então, você começa a ter uma dificuldade de enxergar em preto e branco. E é por conta dessa dificuldade que as pessoas começam a não enxergar bem à noite, que é só preto e branco. Então, é importante observar esses sintomas. Então, você é um adolescente, um adulto jovem, tá começando a ter dificuldade de enxergar à noite, vai ao oftalmologista. Quando os cones começam a ser atingidos depois, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar no centro da retina, que é onde estão os cones. E ela começa a ter dificuldade de enxergar coisas com cores. E aí, essa doença começa a atingir também a visão durante o dia. Mas como é que essa doença é herdada? De uma maneira geral, quando algum gene é alterado, as células fotorreceptoras da retina, ou seja, as células lá de trás da retina que eu mostrei a vocês, elas começam a funcionar de uma forma diferente. E isso impacta negativamente a visão. E as pessoas que possuem esses genes passam a transmiti-los para os seus filhos. Isso tudo a gente já aprendeu lá na escola. O que a gente sabe hoje em dia é que a retinose pigmentar ela está ligada a três tipos de herança. O autossômico recessivo, o autossômico dominante e a herança ligada ao cromossomo X. Daiane, por que você está passando essas informações? Para reforçar que se alguma pessoa da família foi diagnosticada com esse problema, é importante que todos os outros membros sejam avaliados. E essa pessoa deve ser avaliada por um oftalmologista e por um geneticista. Nem sempre é fácil conseguir essa avaliação do geneticista, mas é importante. Importante para quê? Para você discutir sobre os padrões de herança genética e saber o que você vai planejar para o futuro em relação aos seus filhos, seus netos. Isso é importante para você ter a consciência de quais as possibilidades de você ter um filho com esse problema. E esse é um conselho que eu dou não apenas para quem tem problema de retinose pigmentar, mas para todas as pessoas que têm doenças genéticas na família. A partir do momento que você vai entender quais as consequências de ter um filho com esse problema, você vai discutir se quer ou não, se pode ou não ter um filho assim. Você pode decidir se quer ter filhos biológicos ou adotar. Se você achar que sim, que pode sim ter filhos biológicos com esse problema, tenha, apenas se prepare. Como? Psicologicamente, se prepare financeiramente, para poder dar assistência a esse filho. Eu sei que isso parece ser uma coisa muito fria de aconselhar, mas isso sim é planejamento familiar. Porque muitas pessoas não se planejam, têm filhos com problemas e depois se revoltam. E não é assim que funciona. Você tem que se preparar emocionalmente, para dar todo o amor, cuidar, explicar desde pequeno, quando as alterações começarem a aparecer. Da mesma forma, você pode se planejar em relação a fazer reserva financeira, ter um bom plano de saúde, porque essa pessoa vai precisar de assistência médica constante. Eu sei que você está se perguntando aí agora. Daiane, se não existe cura, o que a pessoa diagnosticada com a doença leve pode fazer? Ainda que a retinose pigmentada não tenha cura, a pessoa deve passar constantemente pela avaliação médica do oftalmologista. E esse cuidado é muito importante para que estratégias sejam traçadas para evitar a degeneração precoce da retina. Daiane, qual profissional que eu devo procurar? Como eu já falei, eu aconselho que você vá a um oftalmologista. Se puder, vá a um retinólogo, que é o especialista da oftalmologia, que cuida disso. Assim como se você puder, vá a um geneticista. É muito raro esse tipo de profissional no nosso país. Porque dependendo do tipo de gene, tem um tratamento específico. Daiane, quais suplementos esses profissionais vão passar? Bom, eu não sou oftalmologista. Chamei a minha mulher para gravar comigo aqui, mas vocês sabem como é mulher. Eu pedi para ela vir, ela tem que tomar banho, arrumar cabelo, botar... É cinco horas para se preparar. Então eu resolvi passar o conteúdo para ela, nós revisamos juntos e eu trouxe aqui. Então é como se ela estivesse fazendo aqui. Mas normalmente os suplementos indicados para uma pessoa que tem retinose e pigmentação são vitamina A, os ácidos graxos ômega 3 e uma combinação de luteína e zeixantina. Inclusive comer ovo, comer cenoura, comer folhas verdes, tudo isso ajuda na produção de vitamina A. Outro ponto importante é que o diagnóstico precoce é fundamental para diminuir os riscos de perda da visão. Como a maioria das doenças, esse diagnóstico precoce pode evitar complicações da doença, como o edema macular, que é um inchaço na região mais importante da retina. E isso iria piorar mais ainda a visão. Essa doença pode levar a pessoa a ir ficando com a visão tubular. Daiane, como é a visão tubular? Imagine você olhando dentro de uma luneta. Ali é uma visão tubular. Você só vê aqui, você não vê na periferia. Então dependendo do gene acometido, a gente vai perceber mais ou menos a doença. Não são todos os casos que perdem a visão. E essa doença é bilateral, ela atinge os dois olhos, mas pode acometer mais um do que o outro. Bom gente, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês sobre a retinose pigmentar. E se você está percebendo alguma alteração na visão, por menor que seja, vá ao oftalmologista. E deixa eu dar um conselho aqui do fundo do coração, até porque eu sou marido de oftalmologista, a minha esposa é retinóloga. Não se contente com consulta de oftalmologista, aquelas que você vai na ótica, que a gente sabe que tem. Vai lá na ótica, compra os óculos e ganha consulta ou vice-versa. Ali ele geralmente não tem os equipamentos necessários para avaliar de forma mais aprofundada. Sei que muita gente não tem condições de ir a um consultório. Muita gente não tem. Então, cuidado, tá certo? Cuidado. Vá, se você precisar, vá naquela. Mas assim, não deixe de fazer um exame mais aprofundado com um profissional fora da ótica. Geralmente nessas óticas não tem uma estrutura de um consultório normal que a gente realmente precisa. Agora escreve aqui nos comentários. Você tem sentido alguma coisa na sua visão? Essa visão noturna, ela está normal? Você enxerga bem de todos os lados? Escreve aqui nos comentários. E não se esquece, participar segunda-feira vai começar a Semana da Vitalidade. É bom para todo mundo. Vai ser do dia 3 ao dia 10 de agosto. Não é possível que você vai ficar de fora em um evento gratuito e online. O link está aqui na descrição do vídeo. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!